Ah, meu Deus do céu, vamos começar falando um pouquinho de Venezuela, então. Esse é um tema que eu tava um pouco alienado até recentemente, mas dadas as cobranças, eu falei, não, beleza, vamos informar. Porque a galera realmente acha que a gente tem algum tipo de rabo preso, porque eu acho curioso, inclusive, já fazendo uma, já tentando me defender aqui. Mas eu acho curioso, é engraçado, porque quando acontece alguma coisa em países de inclinações socialistas e tudo mais, né, a Venezuela tem essa parada da Revolução Bolivariana, desse conceito de unir as Américas, né, de não baixar a cabeça pro tio Sam e tudo mais, aí quando acontece uma controvérsia dessas, a galera, e aí não vai falar? Mas isso não fala sobre questões ideológicas, fala sobre se o Maduro é um ser humano arrombado ou não, tá ligado? É interessante porque quando acontece, sei lá, um massacre na Somália, ninguém vai falar, olha aí o capitalismo quando vem, né? Isso nada impede de que um país de inclinações socialistas tenha um mau líder, tá ligado? Então, assim, se for pra falar, vamos falar, não tem problema nenhum. Vocês podem ser malditas em qualquer lugar. Em qualquer lugar, nada disso subverte Marx e Engels, tá ligado? Nada disso. Então já começamos por aí. Eu não tenho problema nenhum de comentar algo, inclusive a gente tem comentado aqui sobre governo Lula e os memes do Taxad, né? Mas isso é a direita que tá fazendo meme, parabéns pra direita. Clipa aí, bota aí no perfil aí você, o memeiro de direita. Parabéns pelos memes. Acho que de Venezuela a gente vai mais aqui comentar as notícias e o que tá acontecendo. Não faz nem análise política, a gente não tem nem essa capacidade. A gente vai só simplesmente comentar o que tá acontecendo e o que é. Acabou de rolar as eleições presidenciais da Venezuela, o Maduro já tinha concluído seu segundo, tava concluindo seu segundo mandato agora, e ele participou da reeleição contra o que já é meio tradicional. O representante mais à direita do Maduro sempre tem aqueles, no mínimo, pra dizer bem o mínimo e me salvar de me complicar muito com assuntos aí que eu não domino, mas no mínimo tem aquela coisa de é o candidato favorito do imperialismo. O cara, o adversário do Maduro é o candidato favorito do Biden e companhia. Isso é um fato, eu nem conheço o Mano, mas isso é o que a gente vê nas notícias, certo? Saiu o resultado da eleição e o Maduro venceu com 51% dos votos. O seu oponente ficou com 44% dos votos. O Edmundo Gonzalez. E aí você tem um resto de porcentagem ali da galera que vota branco, anula e tal. Acontece que há algum tempo a Venezuela tem um lance de urnas eletrônicas, assim como o Brasil, a empresa que faz a auditoria de urnas eletrônicas, que fornece a tecnologia, é uma empresa argentina, e ela tem, a Venezuela já tem essa premissa de ter uma eleição transparente e de liberar aí os relatórios, enfim, todos os dados pra se verificar e se atestar a legitimidade das urnas. Coisa que não foi feita até o momento. Até o momento não. Aí acontece que assim que saiu o resultado, a oposição falou, mano, tá errado isso, vocês estão roubando, é mentira, o Maduro não ganhou. A oposição afirma, inclusive, e aí também carece de comprovação, mas a afirmação da oposição é de que Edmundo Gonzalez teve o dobro dos votos do Maduro, é isso? É isso. O que rolou foi que a oposição criou um portal, e eles diziam que nesse portal foram apurados 73% de todos os votos e que desses votos ele teria mais da metade dos votos que ele teve. Entendi. Mas essa apuração é feita como também? Então. Bom, de qualquer forma, até o momento não foi liberado o tal do relatório, o Maduro tinha sido intransigente até o momento, o Lula foi infeliz porque enquanto isso tá rolando essa tempestade e o tal do relatório não foi mostrado, o Lula foi perguntado a respeito e o Lula disse... É, eu tenho certeza que tá tudo certo lá. É, foram eleições tudo normal que tá acontecendo lá, porque aqui no Brasil a gente tem o resultado... Poucas horas depois. Poucas horas depois, entendeu? Então já era para ele, para ter sido liberado essas atas para todo mundo conferir. Saquei. O que aconteceu foi que não foi liberado ainda. Aham. E assim, por quê? Aí... Pois é. E aí notícia de hoje diz que Maduro já considera liberar em breve as atas, mas se isso vai... Na lei venezuelana, eles têm até três dias para liberar essas atas. Mas assim... Era de bom grado soltar logo de cara, né? É, é tudo muito estranho assim, sabe? É bem estranho, na verdade. Eu não consigo... Eu queria poder ter combinado uma call aqui com, sei lá, o Felipe Matias do Xadrez Verbal, falar... Rapaziada, qual que é o melhor cenário, qual que é o pior cenário? Pode ser que realmente rola golpe de Estado? Estavam falando de sequestro de opositor, estão falando que teve gente morrendo em protesto já. E isso demonstraria o grande autoritarismo aí do Maduro, a gente não fecha com esse tipo de coisa não. Mas ficam aguardando aí a parada das tais atas e o que pode vir daí. É isso que eu tenho para comentar, que é só isso, é só a releitura de notícias. Eu não vou saber fazer nenhum comentário aprofundado a respeito da política venezuelana, não. É, porque eu acho que ninguém sabe muito, sabe? Não tem como saber o que está acontecendo, o que aconteceu. Pois é. Eu acho imprudente é botar a mão no fogo pelo Maduro agora. É, tão imprudente quanto é achar que não pode haver interesse imperialista, sabe? Assim, ninguém aqui está passando pano para o Maduro, mas geralmente é prudente ver de que lado dos Estados Unidos está e pensar se é correto estar junto, né? Mas a gente aguarda notícias aí e se o Maduro tiver que rodar, que rode, certo? Que é isso, mano. Sei lá, mano. Não tem muito o que falar, não.